Oito guepardos trazidos da Namíbia chegaram à Índia neste sábado, depois da espécie ter sido oficialmente declarada extinta no país asiático em 1952. Os três machos e as cinco fêmeas foram levadas para o Parque Nacional Kuno Palpur, em uma cerimônia acompanhada pelo primeiro-ministro Narenda Modi. Hoje esses guepardos vieram como convidados, sem conhecer essa área. Para que esses guepardos possam fazer do Parque Nacional Kuno sua casa, temos que dar alguns meses para eles. Os animais foram equipados com uma coleira com rastreador via satélite e, antes de serem libertados, vão passar por um período de quarentena em uma área fechada. A chegada dos guepardos não é uma unanimidade no país, com especialistas criticando a iniciativa do governo indiano. O projeto é baseado em uma premissa errada. Fizeram tudo de uma maneira bastante peculiar. Para qualquer espécie sobreviver é preciso espaço, precisam do habitat, do lar. Atualmente a Índia simplesmente não tem habitat suficiente para uma população selvagem livre de guepardos. O felino é o único grande carnívoro extinto no país, principalmente devido à caça e ao desaparecimento de seu habitat natural. Classificado pela União Internacional para a Conservação da Natureza em sua lista vermelha de espécies ameaçadas, menos de 7 mil guepardos estão espalhados pelo mundo, a maioria nas savanas africanas. Obrigado. E aí Obrigado.